É um dia que vai mudar a minha vida Tô no altar e já vai começar Violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre Eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí da cama com o celular tocando Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra te solter Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só perde pra te solter